Tá na hora dos piques e bãs, o jogo começa agora e é de vocês. Opa, vamos lá, os bãs já estão acontecendo aqui de forma bem rápida. O Varus, que a gente tem visto bastante hoje aqui no nosso Semeloo Academy, foi retirado ao lado da Leblanc do Nosferos, que é uma campinha que ele gosta bastante. Do lado da Netshoes Miners, eles retiram o Jace, que é um pique muito confortável do SkyBars, que ele já trouxe algumas vezes, então não querem esse tipo de campeão nas mãos dele. É um campeão bem seguro, que ele sabe jogar muito bem, já venceu algumas partidas. Também é retirado o Set. Então, aqui pelo lado da Miners, a princípio, bem focado aí nessa top lane. É, e o SkyBars sempre, ou quase sempre, joga de strong side, né? Ou seja, joga no lado forte do mapa. Inclusive, ele tava de orne quando a Pain perdeu pra Netshoes Miners no primeiro turno. Vamos ver se ele vai conseguir voltar um pouco mais a sua zona de conforto. E é justamente ali que os Miners estão batendo, né? Não deixam passar Renekton, não deixam passar Set, não deixam passar Jace. Todos os campeões que poderiam ser muito bem utilizados pelo SkyBars, a Pain tem como último banimento a Diana do Cephas, e como primeira escolha a Syndra, que vem crescendo cada vez mais de prioridade no 11.15. Isso, teve aí um bom buff no nosso patch de agora, nesse patch atual, na sua esfera negra. diminuição do custo de mana, faz com que a fase de rotas fique bem mais tranquila, faz com que ela consiga expamar um pouco mais suas habilidades, principalmente no caso o Q, né? Então, tem um Clear Wave, consegue pokear bem melhor depois desse buff. A Netshoes Miners escolhe o Viego, que acabou passando, inclusive a Gwen também passou. Então, o Viego, que sofreu um nerf para as solo lanes, acabou perdendo um pouquinho de força, mas é um campeão que está bem viável ainda na selva. Vamos ver se essa vai ser a escolha. E o Tankente escolhido, o Tankente que a gente tem visto sendo bem flexibilizado, tanto aparecendo na Rota do Topo, a gente já viu aqui no CBLOL Academy hoje, vimos no CBLOL no final de semana, também está aparecendo na Rota Inferior como suporte. Vamos ver aí como a Miners vai colocar, onde a Miners vai colocar esse campeão. Inclusive, as duas últimas vitórias do Reverse foram com campeões de lado fraco do mapa, né? Mais Tank, mais parrudos, então esse TK realmente poderia ser extremamente interessante para ele. E o Viego para os Miners, por mais que tenha tido esse lance das rotas, ainda assim é muito flex, porque o Nosferos já jogou com ele, teve uma vitória, saiu com o MVP e teve um ama perfeito. Do lado da Pain, eles voltam imediatamente com o Wolof também, tem crescido muito de prioridade. O próprio Trash do ProDelta, que é um cara muito versátil, tem muitas escolhas no seu leque, mas que é fortíssimo, até porque nos quatro últimos jogos que o ProDelta teve com esses campeões, ou melhor, ele teve em geral, foram com campeões de defesa, com campeões de Pio. Então realmente gosta muito dessa função dentro do jogo, isso abre para um Aphelios e etc. na equipe da Pengame, para jogar um pouco mais retrancada. E já esperando esse jogo um pouco mais de front a front, os Miners voltam com o Ezreal do PBO, que ele já jogou algumas vezes, inclusive, uma das suas prioridades. Foi o campeão que ele mais utilizou nesse segundo split, foram quatro picks, ele venceu apenas uma vez. Então é um campeão que continua bem forte, apesar de nerf principalmente no Ruptor Divino, em pets passados, mas ainda assim, é um campeão que, quando o Spike, a gente sabe o poder que ele tem, principalmente quando chega naqueles momentos de contestação de objetivos, em que os poucos, às vezes antes de iniciar as lutas, são bem importantes. A gente inicia a nossa segunda fase de banimentos, a Netshoes Miners retira a Camille, então já prevendo aí, possivelmente, que esse tank a gente realmente vá para a rota do topo, tirando a Camille, que consegue lidar muito bem com ele. E a Pengame, tirando o Echo, acaba aparecendo por ser um counter na lane da Syndra. Então, retirada o Echo, lá das Netshoes Miners também retiram o Lúcia nessa rota do meio. Seria muito interessante, na realidade, já voltar com esse Echo na terceira escola da Netshoes Miners, né? Deixa o Ezreal para lá, você tem o VAR, o VAR está banhado, mas você tem o próprio Félix, você tem algumas outras maneiras de jogar, porém, de novo, lembrando que é um jogo mais retrancado, trancado, talvez que a Peng queira buscar, esse Ezreal tem um pico de poder muito forte nos seus dois itens, a gente sempre comenta sobre isso, para poder manter a luta muito forte também, já que tem o TK fazendo essa linha de frente, até mesmo com o flanco do reversed. Acho que uns banimentos em Lúcia, no Azir também, aí pelo lado da Peng, né? Enfim, são todos campeões que o Nosferos às vezes já trouxe, às vezes poderiam ser muito chatos, poderiam banir toda a maneira que a Peng queira jogar, fazer Insec, fazer os caramba 4, e se tem Viego e Gwen abertas, ninguém quis pegar, os Miners já usam o seu quarto pick, que é quase o first pick do lado vermelho, para garantir a Gwen, e a Peng responde muito rápido com a Félix e também com o GP. A Gwen também sofreu um nerf nesse patch 11.15, o seu avanço afiado, que é a sua habilidade do E, que ela upa lá no level 1, dava bastante attack speed, quase 40% no level 1, caiu para 20%, ainda ser uma campeã muito forte, e aí tanto ela quanto o Viego ainda estão em aberto para saber quem vai em que rota. Aí a última escolha da Netshoes Miners, na Zoe do Nosferos, que é uma campeã marca aí desse jogador, ele gosta muito da Zoe, e é uma boa matchup contra a Cymbra aí no meio. Que doideira, hein? Que doideira, é isso aí, cara. A gente volta como se fosse um pouquinho no meta, entre aspas, é uma evolução natural, mas são campeões, tirando, claro, Viego e Gwen, que já apareceu muito antes, então essa matchup de Zoe contra a Cyndra já é relativamente antiga. Na rota inferior também não espero que haja nada muito à frente. Se houver algum tipo de trocação de loucura, vai ser realmente da Pain, tentando utilizar o nível 2, esse trash, que é extremamente potente, então dá até para fazer uma doideira, mas imagino que o jogo realmente vá mais para a parte superior, né? O próprio Reverse já vem com o incendiário da Gwen, quer forçar o nível 1, coisa que o GP acaba também tentando forçar, né? O nível 1 do GP é extremamente forte, contra a Renekton faz isso, contra o próprio Lee Sin faz isso, então é bem possível que os dois campeões, os dois jogadores queiram forçar esse nível 1 para ter uma fase de rotas mais interessante depois, Lagos. E vai ser doideira, viu? Você já falou, é jogo de confronto direto, é jogo com muita eliminação, tem um histórico à parte, vai ser loucura. Olha, o Reverse ainda não perdeu de Gwen, foram dois jogos, duas vitórias, é uma campeã que está muito forte, apesar desse Neff, que, claro, tira um pouquinho desse poder dela no nível 1, mas ela continua sendo muito sólida na fase de rotas e, realmente, eu também espero que a Netshoes Miners vá jogar um pouco mais para o lado superior, até porque do lado inferior a gente tem um Ezreal, então é um campeão que demanda um pouco mais de tempo para crescer e, claro, vai ter que sofrer um pouquinho a pressão de Affilius e Trash, que é uma bot lady muito forte, fogueta. Então, assim, as equipes estão prontas, daqui a pouquinho a gente começa esse jogo. É babado, é babado, jogo de milhões aqui, de zilhões até, eu diria, porque vale muita coisa para essas duas equipes. Para a Miners, como a gente já comentou, vale aí a chance de amanhã sonhar e batalhar mais um pouquinho para essa vaga, por essa sexta vaga. E para a PEN, pode ser a classificação, finalmente, respirar aliviada, para que consiga ir para as playoffs. Então, o jogo já está na tela, pelo lado azul a gente vê a PEN aiming, pelo lado vermelho a Netshoes Miners, interage aqui com a gente pela hashtag CBLOWacademy e também mostra a sua torcida, olha lá, a treta de torcida está na tela, a gente já vê aí pela hashtag GOLPEN 77% e 23% para a hashtag GOLMINERS. Continua mandando, interagindo aqui com a gente, porque agora são momentos extremamente decisivos para essas equipes. É emoção lá em cima, Lágulas? Bastante. Estou bem ansiosa, realmente, para essa partida. A gente está vendo aí as runas dos campeões. Bem interessante que a Síndrome, normalmente, quando aparece, ela vem de ímpeto gradual. O Cometa, claro, também é uma boa escolha, mesmo para ela poder pokear um pouquinho mais, ter um pouco mais de agressividade, poder ser um pouco mais agressiva nessa fase de rotas. Então, bem interessante a escolha do Black. Mas, pelo menos nesse comecinho, Tonelo, aparentemente as equipes estão só se estudando e a gente não vai ter nenhum movimento muito precipitado de ninguém. É demais. E assim, mais do que nunca, o louco, bicho, é um jogo que o Nosferos precisa brilhar. E ele pode. É isso. Está no campeão que é a zona de conforto, está no campeão que consegue fazer isso, já que é o maior MVP da Natchews Miners. Embora tenha chegado recentemente, ou mais recentemente do que os seus, alguns outros aliados, ainda assim já conseguiu duas vezes esse destaque da partida e é um cara extremamente importante. Porém, Fogueira, porém, para não deixar a zica de lado, todo primeiro jogo, depois da mudança de patch, os Miners perdem no segundo split do CBLO Academy. O que aconteceu essa semana? Olha lá, ele começou explicando pela matemática e agora ele foi para a zica. Eu achei legal dar uma narrativa para o suspense. Muito boa. E vamos ver aí, então, o que vai sair se provando daqui, não é mesmo? Se a Miners quebra essa zica, a Pen também que carrega aí no seu bolso as brigas com as terças-feiras. Vemos trocas acontecendo aqui nesse top, o Reverse de parte para cima do SkyBart, o SkyBart também consegue pokear bastante aí com o seu GP. Novamente, o Reverse de avança, consegue machucar bastante. E aqui no bot também, rolando aqui uma pressão um pouquinho maior por parte do Juliera e do ProDelta. Eita. Olha. Foi só um chute. Nada demais. E realmente, aqui nessa rota inferior, está como o esperado, né? O do Juliera e ProDelta, a Félio Zitrash é uma bot lane muito forte, costuma colocar bastante pressão. Como falei, o Ezreal do PBO vai precisar aí desses dois itens para começar a virar bastante dano. Nesse começo de jogo, é bem normal que ele receba essa pressão. Os caçadores não vão se encontrar nesse primeiro momento no rio. Então, a gente está vendo que o Aces já vai passar aqui pela tributa da rota inferior para fazer aquele aronguejo da parte de baixo. Enquanto o Cephas já está posicionado para fazer o aronguejo na parte superior do rio. Vamos ver se eles vão resetar ou se vão tentar alguma criação de jogada depois disso. O Reversed está colocando bastante pressão e o SkyBat está com pouca vida. A gente vai ver a aproximação do Cephas acontecendo. Tem uma sentinela por ali, mas não vai ser efetiva. É dive, meus amigos. Vai ter por cima do SkyBat. Vai ser teleporte chegando por ambas as equipes. Ninguém quer cair nessa. É First Blood. Você não manda net to smile, mas o Black está por ali. Cephas e Reversed com pouquíssima vida. Mesmo assim, o Black resolve se manter seguro. Não faz essa cobrança. Tinha também por ali a Zoe do Nosferos com bastante vida. Ainda estava full life. Então o primeiro abate se confirma. É na mão da Miners. Bem executado esse dive. A gente viu que o Reversed controlou bem a onda de Binhos. Então tinha uma wave muito grande lá embaixo da torre do SkyBat. E aí a chegada rápida tanto do Cephas quanto do Nosferos. O Black ainda tentou fazer essa resposta, mas não teve dano suficiente ainda. E por isso eles saem com um abate bem importante. Miners bem coordenada nesse começo de jogo e com uma bela criação de jogada também. É, só que o SkyBat sabia que ele seria daivado. Tinha uma sentinela nas acôminas do Cephas. E se o caminho está sendo feito para lá e você vê o caçador adversário indo para a Fogna, indo para a névoa de guerra do Aronguejo na parte superior, você sabia que estava sendo daivado. Porém o Reversed como estava de incendiar, não deixa o SkyBat limpar a onda de Minions. E como você bem disse, a Lagolas controla excepcionalmente essa onda. E é demais. O Black deu o teleporte lá em cima para não perder duas ondas de Minions inteiras, porque salvar o companheiro mesmo seria difícil. Um GP para E6 é bastante daivável, muito embora consiga causar um dano interessante, ele não tinha os barris naquela hora para utilizar. No adversário, acabou utilizando na onda de Minions, então o Black só foi dar um salve lá e já voltou. A gente viu uma movimentação rolando aí por parte da Miners. Nosferos conseguiu avançar, colocar uma sentinela por ali, olha só, para a Delta, a Ismael vai para cima de todo mundo, fica no meio dos dois para a Delta, mas quem toma muito dano é o Ismael, chegada do Cepes. O time da P tem que tomar cuidado, mas eles é quem castigam a Netshills Miners virando muito dano para cima do tanque, hein? A Ismael está por ali também, já fazendo essa cobertura, tem uma sentinela da Miners por ali, então eles fazem, eles têm essa informação de que o Ace está se aproximando, consegue retornar à base o Ismael, mas a gente já viu aqui e o Jaleira está castigando demais com o seu Aférios. Teve que gastar o seu Curar, o Prodelta também gastou o seu Incendiar, com alguns feitiços gastos, o Ismael também teve que gastar o seu próprio Incendiar, mas nesse momento a Pense vira muito bem nessa botlane, eles conseguem a pressão, vão fazendo esse dragão, o Ceph, está por aqui, vão ficar de olho para saber se vai ter contestação. Sim, o dragão está quase feito, já acabou caindo, foi terminado, olha só, passa por ali, o Adelta tem atenção para o seu colega e ele fica no meio de todo mundo, pode acabar sendo cobrado, utiliza seu Flash, porque está saindo vivo. O time da Miners quer muito cobrar em cima da Pain Game, mas eles começam a se afastar, teleporte chegando, era a Miners, o primeiro abate sai na mão do Ismael que conseguiu cobrar o Prodelta, o resto do time da Pain está a fugir, chegando o Ismael novamente no meio do Jaleira para dar aqueles tunzinhos, levanta esse Aférios, que possivelmente, meus amigos, vai acabar sendo cobrado, ele vem para debaixo da torre para se manter tranquilo, o ultimate do Gangplank para manter ele vivo, mas é mais uma chicotada que o Ismael encaixa. E o Ismael leva dois abates em tudo isso, a gente está vendo, a gente está vendo que a Miners está muito bem coordenada, então eles estão chegando, parece que está todo mundo na mesma página, comunicaram muito bem, então caiu o teleporte do Reverse lá naquela rota inferior, e por mais que a gente tenha visto a Pain organizando bem essa execução no primeiro dragão do jogo, a Maiden estava prontinha para responder, até porque é o primeiro dragão do jogo, então eles não precisavam ficar tão desesperados para roubar o objetivo, e essa cobrança foi muito melhor para eles. Belíssima a chicotada que conseguiu encaixar por ali o Esmalto Anelo, mas uma coisa que eu fico me perguntando por aqui é que a Pain está tentando fazer uma proposta de um jogo um pouquinho mais lento, mas eu não sei se a Miners está muito afim de deixar, dá tempo não, para eles conseguirem encaixar os danos e o crescimento que os campeões que eles trouxeram para a composição precisam. Eu só ia dar um salve mesmo na linguada ali do Esmalto, pequeno no ninho, mas gigante na mecânica, que foi um negócio desse, o último diver, sensacional, perfeito, saiu na bacia das almas, mas é aquela questão que a gente falou mais cedo, o Black tem pressão no meio, o Juliera junto do Pro Delta conseguiu nível 2 mais cedo, tem pressão na rota inferior, então o primeiro dragão já seria da Pain pela composição, sabe, pelo draft em si, e os Miners não precisavam necessariamente brigar ali, mas eles quiseram tentar aproveitar desse momento e conseguiram sair muito à frente, então você já tem um Reverse que consegue ter uma rota bem mais interessante, um Smoke vai acelerar os seus itens ficando bem mais tanque, e é possível que eles comecem a brigar pela próxima condição de vitória, que é o segundo dragão, o terceiro, e aí por diante, ou até brigar aqui. É, eles começam a fechar já aqui em volta do covil do Aralto, a Pain tenta fazer esse objetivo na maior velocidade possível, mas a Miners já está presente, eles querem brigar, cai, Aralto fica na mão da Pain, a Miners não avança, faz só por ali a limpeza de sentinelas mesmo, e recua. Respeita esse momento da Pain, sabem que ele já estava no fim ali do objetivo, e resolvem não ir com tudo para cima até para não ceder alguns abates, inclusive. e a Pain, justamente por ter ficado aí bem atrás em relação a abates, a gente está vendo que são três abates a zero para a Netshoes Miners, precisava bastante desse primeiro Aralto do jogo justamente para conseguir ouro vindo das barricadas, e não deixar a Miners desgrudar tanto assim. A Miners, que é a equipe que melhor controla esse primeiro Aralto, são mais de 81% de controle desse objetivo, então a pensar, sabe que a Miners gosta bastante disso, lá vem o Cephas. Exatamente, entrada do Cephas, o Sky Bight não tinha sentinel para ele, não tinha essa visão, e está lá, é mais um abate na mão do Reversed, o Cephas vai ser cobrado por ali, vai saindo facinho, utilizando o seu flash para se manter vivo, porém, são dois abates na mão desta Gwen, ela já está 2-0-1, ainda tem uma assistência, já está valendo 150 de ouro a cabeça dela, é uma vantagem, assim, na mão de um campeão bem preocupante, viu, Lagolas? Com certeza, uma Gwen com um efeito de bola de neve, com o Snowball, causa muita dor de cabeça para o time adversário, a gente está vendo que o Reverse volta da base ainda não fechou o Criafendas, mas já tem o Alharsan de Suga, já tem 3 stacks do Lacri, tem também uma varinha explosiva, então já tem bastante dano, tem uma certa mobilidade ali com a bota, enquanto o Gunplank é um campeão que realmente vai começar a dar dano mais do mid para o late game, vai tendo aí bastante dificuldade nesse começo de jogo e a Pain solta esse Aralto aqui no bote. Eles tinham se escondido ali na Bunch, tentando armar alguma arapuca, mas o time da Miners não cai, quem tem que tomar cuidado agora são eles, porque olha a sua chegada, são 4 jogadores da Miners, Aralto encate a cabeçada, mas já está com pouquíssima vira o Waze, ele acaba caindo, chegada do Black também para auxiliar o seu time, vai passar por ali, tentou, parou a chegada do Ismael e com isso a resposta do Black é sensacional, consegue um abate, o time da Pain agora tem a vantagem, começam a ir para cima, fica adormecido por ali, o Prodelta então não consegue encaixar um Hulk para puxar o time da Miners, que resposta do Black chegando por aqui agora, Tonelo. e que dor, o Ismael tentou passar um meio de sal por ali, mas infelizmente Tom Stum. Não teve como, ele já morreu embaixo da terra, já está lá, já fica, um grande abraço, e aí a Pain consegue esse domínio, por conta da eliminação do Aces, mas o Cephas ainda está ali, o Aces vai conseguir chegar a tempo e se juntar ao seu time para manter o domínio da região aqui do Rio, e o Sky Bart não tem o seu ultimate, então talvez a Pain queira esperar um pouquinho, dar uma segurada para começar esse dragão, caso realmente já vá começar aqui. O problema para a Pain é que se eles saem, você coloca um Nosferos de Zoe em posição de dominar o Rio e de ficar mandando os seus bolos do Soninho, as suas estrelas desviadas, então precisa tomar muito cuidado com isso, mesmo que a Zoe ainda não esteja no seu pico de poder. Vamos ficar de olho nessa movimentação então, porque a gente vê aí que na torre do Mid tem muita pressão dos Minions, eles estão embaixo da torre, a gente até viu um cerco sendo armado por aqui pelo time da Miners, eles estavam cercando esse dragão, mas realmente quem inicia é a Pain, dragão que inclusive é feito muito rápido, chegando no Nosferos, olha só, o Esmolta presente, mas é mais um dragão na mão da Open Game, porém a Miners quer se aproveitar disso para fazer a resposta. O time da Miners vem castigando um por um, mas a Pain sai viva, será que sai? Porque o Nosferos está por ali, ele quer fazer a compra de cima do Juliera, parte para cima dele, tem um flash na mão para tentar utilizar, o Juliera tentando ir no passinho, sai para lá, sai para cá e consegue sair vivo. E a Miners consegue um abate importante, quase que consegue muito mais, a gente viu que o Juliera saiu ali com um risquinho de vida e ele passou muito tempo adormecido com a bolha do Soninho do Nosferos, então ele não participa praticamente dessa última teamfight, então a Miners mais uma vez, não consegue o dragão, mas cobra bastante, então a gente vê que eles voltam mais cedo para o mapa, vão controlar agora direitinho as waves, tem uma wave grande que está se perdendo para a torre lá na bot lane, que o Juliera não vai poder aproveitar justamente por conta dessa última jogada do Nosferos e nesse momento a Miners abrindo aí uma boa vantagem de pouco mais de 1.000 de ouro. A gente vê também aí o Cephas também já estando 2-0-3, juntando-se aí a Gwen com seus dois abates, são dois campeões fortíssimos na mão da Miners com abates pegando essa vantagem saindo na frente, aqui pelo lado da Pain, o único abate que eles conseguiram ficou na mão do Black e vemos aí agora a pressão que o Reversity consegue colocar nessa rota, tem a chegada do Ace, eles querem tentar garantir esse abate, não encaixa por ali a machadada em cima do Reversity, então tem que recuar, porém o Sky Bat fica por ali, pode acabar colocando um pouco mais de dano, o Reversity está pegando fogo, mas vai conseguir recuar, o jogo dá aquela acalmada, a gente ainda tem 3 minutos que sair pro próximo dragão, que pode ser o terceiro da Pain inclusive, e 6 minutinhos para o Barão surgir, tá lá ó, o Lucas mandou uma pergunta pra gente, no Meta Atual venho percebendo que os ADCs em geral nos itens iniciais está mais comum comprar a Espada Longa, em quais situações é mais recomendado comprar a Lâmina de Doran, Tonelo, essa é sua? vamos lá, não sou especialista do ADC ou de Ash, pelo amor de Deus, olha a farpa, como vem, bom, Lágulas, o Tonelo já foi até barrado, barrado da resposta dele depois de farpar a Ash, então quem vai responder é você? A Ravena deve ter puxado ali o cabo do microfone Mas é o seguinte Eu voltei, eu voltei, desculpe, a Ash deu uma flecha de cristal aqui, mas basicamente para responder de boa, principalmente a questão do sustento que você quer, se você começa de Espada Longa você já vai mais cedo para algum item e tenta agilizar uma itemização, se você precisa muito dessa fase de rota mais interessante com mais sustento e você vai para o Lamineto de Oral é basicamente Bom, o Tonelo aí sofreu um gunk mas ele já voltou explicou rapidinho Lucas, espero que a sua pergunta tenha sido respondida porque está pegando fogo por aqui meus amigos olha o Black com pouquíssima vida já foi derrotado pelo Nosferos no meio de todo mundo ficar por ali um Aces incontrolável para conseguir um abate mas é Killing Spree na mão dos Cephes o time da Miners não quer parar de jeito nenhum encontra por aqui o Pedreto e Juliera o Pedreto coloca a lanterna que ele nasceu para o seu companheiro mas ele já é atordoado e meus amigos que tuco acaba sendo derretido por ali o Juliera o time da Miners vem para cima do Pedreto também para tentar garantir mais um abate é o trem meus amigos passando por cima aqui de Summoner's Rift sem ló nem piedade e eles vêm muito bem provavelmente o Reverse pode até levar essa primeira torre justamente porque ela já está bem danificada tem uma grande wave que é justamente isso que vai acontecer a primeira torre destruída Gwen e Viego estão fortíssimos fora as oito nas feras que já tem duas kills e três assistências então assim nesse momento a Miners dá uma acelerada no jogo não tem quatro minutos ainda que eu falei que a diferença era pouco mais de mil de ouro se a gente der uma olhadinha aí essa vantagem já se alargou um pouco mais justamente por conta de mais abates a gente está vendo aí o ouro no rota a rota em que a Miners está levando vantagem em praticamente todas com exceção de Juliera nossa senhora Pro Delta estava dormindo tirando um cochilo tranquilo por aqui como um susto mas foi só um susto dessa vez foi só um susto tem uma briga ali em cima também o Reverse tem que responder a Oasis imediatamente o Reverse está forte ele tem incendiar e aquela questão que a gente falou dos Miners de esperar o segundo item esperar o Ezra esperar a própria Zoe começa a se diluir um pouquinho porque eles já estão bem à frente da equipe da PEN e já estão em um ótimo ponto para garantir uma eliminação forçar a vantagem numérica e depois explodir os adversários então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação o time da PEN o Reverse fica por ali inclusive se mantém ele não tem como fugir ele não tem flat ele não tem esse escape o time da PEN chega por ali agora no passinho a Gwen consegue passar o time da PEN tentou incitir naquele arauto mas não conseguiu e aqui no bot meus amigos tem troca Ismael foi pego colocado no cercadinho da disciplina já tem virando muito dano para cima dele ele engole o Juliera vai tentar sair vivo o teste do protetor foi gasto porque o PBO vai virar muito dano olha isso castiga demais esse Ezra o time da PEN quer muito forçar essa torre aqui no bot para conseguir se liberar ela está com pouquíssima vida mas a Miners não quer deixar de forma alguma o CFC já está por ali ele começa a fazer esse dragão inclusive que poderia ser o terceiro para a PEN mas o time da Miners não vai conseguir muito em parte porque sabe que o time da PEN está para a parte de cima do mapa e também o ProDelta está muito machucado não tem como ele responder barragem incendiada está passando por ali ai 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 não consegue ainda finalizar o Aralto fica na mão do time da PEN River City tentou e tentou atrapalhar ali o Ezra mas mesmo assim o Aralto ainda assim é da PEN game PEN foi bem à frente para tentar levar aquela primeira torre ali do bot só que a dupla da Miners não apenas sobreviveu como virou tudo e são eles que vão levar essa torre aqui da rota inferior então o Ezreal do PBO também com uma uma build já está bem acelerada já tem o seu Ruptor Divino são 270 stacks da Lágrima da Deusa então aquilo que o Tonelo havia falado sobre esperar o segundo item esperar algo que seria em torno ali de 20 25 minutos mais ou menos já está acontecendo nossa nossa senhora a Miners nem vai precisar esperar tanto assim eles já estão num pico muito bom de poder a gente está vendo o Nosferos causando terror na equipe da PEN ninguém está salvo do lado de lá doeu aqui doeu em mim esse tuco para deixar de ser bem sincero porque olha sinceramente a tamancada da garota Zoe está machucando demais 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 Juliera fica por ali tentando farmar um pouquinho desses minions segurar mesmo ele ainda tendo um pouco mais de vantagem no farm em relação ao Nosferos mas tudo bem agora se o Sky Barge consegue abrir essa torre a gente já vê alguns pinks da PEN também para aquela parte de cima do mapa tentar empurrar um pouco aquela rota e garantir quem sabe aquele objetivo eles ainda tem um orota em mãos em Tonelo podem tentar utilizar isso tem 3 minutos ainda para o próximo dragão nascer então quem sabe a escolha não seja uma dessas rotas meu Deus do céu que estão aí de pé a questão da PEN é realmente não tomar as habilidades da Zoe é muito fácil para ela conseguir finalizar alguém e ela está de exaustão agora então mesmo que a PEN queira dar um engage com o Aces chegando forte ou até mesmo um ultimate do Sky Barge teleporte dele o time o time o time não tem o melhor engage do mundo a exaustão do Nosferos dá uma boa sedada no pé do Franco também e ainda existe o Small para engolir o parceiro e não deixar ser finalizado na explosão então nesse momento as brigas para os Miners são muito mais interessantes e num mapa sem objetivos grandes a não ser o Barão mas está muito cedo a equipe também precisa controlar muito bem a situação para que não seja pega fora de posição e para que não perca mais do que já tem perdido nos últimos 5 minutos eu até tomei um susto agora que eu vi passando ali a barragem incendiada do PBO e eu estava vendo pelo minimapa um bololô rolando ali naquele Barão eu falei meu Deus vai ter luta vai ter treta por aqui porque a Miners não está perdoando e está lá consegue atordoar por ali o prodato Sky Barge fica escondidinho a névoa do Viego passa por ali mas eles não iniciam não tentam forçar essa torre do meio ainda assim se mantém bem tranquilos o que se eu fosse a PN aproveitaria muito porque se a Miners resolver ir para cima deles aqui meus amigos em qualquer situação pode ser bem complicado com certeza e a gente chega num ponto em que temos Barão vivo então como o Tonelo falou cuidados redobrados agora porque a Miners pode tentar fazer algum tipo de Arapuca para a PN fazer algum tipo montar algum tipo de bait então eles precisam estar bem atentos e são dois dragões a um então não tem ninguém em ponto de alma ainda esse último dragão para a equipe da Miners foi bem importante justamente para não deixá-los tão pressionados assim já que a gente vai ter uma alma infernal essa alma é importantíssima para garantir ainda mais dano para essa possível para essa composição dele exatamente a PN já estava com dois dragões então como eu tinha comentado se levassem aquele já era o terceiro ponto de alma ficaria bem cedo estamos vendo o teleporte do Black chegando por aqui eles podem tentar forçar esse meio o Ace já coloca já invoca o Aralto mas olha as costas está vindo um outro teleporte do time da Miners por ali era o Reversed o Ace consegue afastá-lo bota ele para correr o Aralto encaixa uma cabeçada o time da Miners começa a se posicionar agora para tentar uma resposta eles dão uma desacelerada voltam um pouquinho tomam um pouco de cuidado e aí resolvem não fazer esse grande avanço para cima da PEN e uma coisa que está me chamando muita atenção por aqui lá é que se a gente for ver em questão de sentinelas a própria Miners tem pouquíssimas sentinelas avançadas mas uma importante para dar essa informação do Sky Bart e o Reversed levar mais um abate para cada é não a situação está bem complicada porque o Sky Bart ele precisa jogar essa rota lateral mas ele não aguenta mais o Reversed está muito forte são dois itens para cada só que nesse momento aguenta muito mais forte tem mais velocidade de ataque já está no seu o Spike enquanto o Gangplank precisa de um pouco mais realmente para crescer para virar algum tipo de dano justamente por ter saído bem à frente complica um pouco mais a vida do Top Laner da equipe da PEN e olha só a gente já está vendo os segundos itens acontecendo nesse momento a Miners vai ficar com esse próximo dragão a gente viu uma rotação muito boa deles para essa parte inferior espalhando visão controlando a selva adversária e aí eles vão levar vários objetivos ao mesmo tempo cai a T2 do bote e cai esse segundo dragão infernal a gente até viu ali pela movimentação do time da PEN que estava todo mundo saindo da base basicamente o time todo já se movimentando Black foi para essa rota do meio a gente tinha também Juliera e Prodelta se aproximando ali pelo mid junto do ex para dar esse cover para que ele consiga pegar a informação do que está acontecendo nesse barão colocar sentinelas e limpar outras também enquanto Sky Bart como a Lagos bem ressaltou se posiciona para tentar levar essa rota lateral e pressionar um pouquinho esse bote ele tem teleporte então ele poderia chegar para auxiliar os seus colegas e é isso que a PEN pode fazer agora o próximo objetivo é esse barão então eles andam juntinhos para tentar se proteger e tentar manter esse objetivo salvo mas o Aces foi adormecido por ali porém o Black consegue virar bastante tudo para cima do Unosferos olha o quadril chamando o cercadinho coloca todo mundo de castigo mas o Unosferos meus amigos de cima por ali o time da PEN já é double kill na mão dele está por aqui o Aces triple kill do Unosferos neutralizado também do Black que faz essa cobrança o time da Miners consegue continuar na perseguição o PBO aí contra o Black por ali e também já cobra é mais a bate na mão da Netshoes Miners somente o Sky Bart vivo ele está numa situação difícil porque ele não consegue responder não tem ultimate e a única coisa que ele pode fazer agora é tentar empurrar essa rota do meio é varão na mão do time da Miners e a Miners consegue quatro abates nessa team fight a gente está vendo que eles estão sobrando aqui no Rift a PEN realmente não consegue devolver tanto dano assim na verdade é o Black que consegue ainda fazer alguma coisa o Sky Bart tentou esse roubo mas não conseguiu nem esse azul e olha o tanto de dano como eu falei o Black causando muito dano foi o top dano aí dessa pelo lado da PEN quanto o PBO causando muito dano ao lado dos Unasferos então realmente essa composição de poke da Netshoes Miners encaixando bastante dano e dificultando ainda mais a vida da PEN e olha só a vantagem de ouro Tonela a vantagem de ouro subiu e subiu muito praticamente 6 mil de ouro muito é muita coisa para 25 minutos para o League of Legends atual isso aí já é muita coisa vários jogos são finalizados com uma vantagem de ouro menor inclusive e a grande questão é que para a equipe da PEN essa ultimate do Sky Bart é completamente inútil primeiro porque ela não vai ajudar demais contra uma composição retrancada de kiteback que é o caso da Netshoes Miners segundo que não necessariamente vai parar flanco de Seth e o Reverse já que eles até estão jogando de frente a frente e terceiro que o seu time não tem dano para explodir absolutamente ninguém aí você vê por exemplo o Jolieira ele ficou uma build demorando um pouco mais fechou uma metade do item metade do outro de acordo com o que estava acontecendo mas como é que você vai itemizar contra tantos alvos fortíssimos que o time dos Miners seja a P seja a D tanto faz e os Miners vão se aproveitando vão controlando tudo o Sky Bart foi derretido o que tinha ali o GP eu não sei gente é o segundo jogador da PEN que cai dessa farm embaixo da torre o primeiro foi o Pradel foi jantado por ali pelo Pebrot e pelo Nosferos e acho que até o Reverse o Cephas não sei conseguiu colocar um dano em cima dele eles estão literalmente derretendo os jogadores da PEN não tem assim o que fazer tá muito difícil o Reverse de ficar ali de longe só segurando porque o Jolieira tenta ver dando pra cima dele mas sim já não faz nem cócegas mais o que o Cephas está fazendo e o time da Miners se divide aqui faz aquele 4-1 com os jogadores no meio e um na ponta pra simplesmente derreter a base da PEN logo e eles vêm entrando com tudo provavelmente eles vão fazer esse reset agora não querem correr esse risco de acabar se estendendo eles conseguiram mais de 3.500 de ouro nesse push utilizando esse bônus de Barão então vão retornar itemizar direitinho e voltar ainda mais fortes quem sabe pro próximo push daqui a menos de 50 segundos a gente tem o próximo dragão do jogo se a Miners conseguir esse terceiro infernal vai ser ainda mais dano pra essa composição que já está explodindo a PEN e aí vai ser ainda mais complicado dos tradicionais conseguirem alguma tentativa quem sabe de voltar pra essa partida exatamente lembrando que vitória da Miners aqui a gente realmente só vai ter a sexta vaga definida no dia de amanhã meus amigos então assim realmente muitas emoções nessas duas últimas rodadas de CBLOL Academy a gente começa a ver aí essa movimentação do time da Netshoes Miners pra fazer e conseguir conquistar mais esse objetivo muitas sentinelas sendo colocadas por aqui Fings da PEN lá no top pra ver se eles conseguem o Black tem teleporte Skybite também tá voltando então eles tão tentando ver se conseguem empurrar essa essa rota e por aqui Tonelo o terceiro dragão infernal realmente vai ficar na mão da Miners e olha que doideira os Miners tem quatro cronômetros no seu time é um Zonas no Reversed com um cronômetro então são cinco depois o Cephson nas férias do PBO como que a PEN vai explodir alguém aí você fala Tonelo mas não precisa explodir alguém tá tudo bem é só você jogar um pouco mais lento tem a férias protege ele tá com dois itens e meio dá pra fazer uma doideira né agora pros Miners jogar também dessa maneira é ótimo tem Ezreal no time tem Zoe no time quanto mais tempo melhor olha o Aces sendo mordo meu Deus do céu brilhão em Dourado o Waze por ali mas o time da Miners foi encontrado o Sérgio tomou muito dano ele tem que recuar Nossos Feros também tenta sair vivo dessa situação o time da PEN tentando responder chega lá do Small pra salvar seu companheiro mas é neutralizado na mão do Juliera Black também consegue o dele o time da PEN tá respondendo porém tem um Reversed dentro da base que situação tensa meus amigos momentos de tensão demais Reversed tomou muito dano começa a recuar ele não conseguiu levar as duas torres chega na hora do Black junto do Sky Baj pra tentar fazer essa resposta e afastar o Reversed colocam a Gwen pra correr e começam a correr atrás dela porque eles querem garantir esse abate fazem essa leitura de que não podem avançar muito limpam os Minions atenção atenção PENZETES o time de vocês tá vivo e por muito pouco conseguiram esses pick-offs importantes que ficam aí nas mãos dos principais carregadores tanto do Black quanto do Juliera não é uma situação complicada mas eles ganham um pouco mais de tempo a Miners faz aí os seus três dragões daqui a mais ou menos um minuto a gente vai ter o próximo barão do jogo então tanto essa rota do meio quanto o controle dessa rota superior são fundamentais pra que a equipe da Miners consiga executar esse bônus sem tantas dificuldades precisa limpar um pouco a visão claro controlar aquele terreno em volta do objetivo mas está bem encaminhado o jogo pra mais eles já se aproximam inclusive desse barão começam a fazer a limpeza de sentinelas pra tirar a visão do time da Pain daqui a Pain precisa ficar um pouco mais ecoada porque eles tem duas lanes duas rotas com o Super Minions o Aces avança garante o seu seu buff do azul não deixe o time da Netshoes Miners roubar mas como eu disse o time da Pain está lidando com duas rotas com o Super Minions e daqui 12, 11 minutos 11 segundos 10 agora vai ter barão vivo então é um buff que a Miners vai conseguir garantir de forma muito tranquila porque a Pain precisa se dividir pra conseguir proteger as suas rotas eles começam a avançar agora mas o River se deve escondido o time da Pain tem que tomar cuidado eles já tomam muito dano é salvo por ali pelo Pro Delta pra se manter vivo e a Miners já se posiciona a barragem incendiária passa também toma a bolha do Saninho o Aces o Pro Delta tenta manter o seu companheiro vivo como escudo o time da Pain empurra nessa rota do meio já levam essa torre também mas complicado demais responder a esse barão viu demais e a Pain vai tentando cobrar de alguma forma sabe que vai ficar muito complicado se tentar brigar por aquele barão então eles vão empurrando aqui na rota do meio levaram o T1 tem dois vem rumo a T3 mas a Miners tem o bônus do barão e consegue retornar com facilidade pra base ainda não teremos esse base nossa senhora o coração já tá acelerado por aqui o Pro Delta perdão não o SkyByte conseguiu também colocar os Minions aqui bem embaixo dessa torre então empurram bastante a Miners faz esse objetivo porém a Pain respondendo abre essa rota do mid deixa o Nibidor exposto SkyByte também empurra do jeito que tá tem que tomar fundado o Pain porque vem uma Miners aí sedenta pra cima de vocês olha só o Service foi encontrado por ali ele tava muito dano já foi atordoado ele acaba caindo e abaixando o Juliera olha a resposta do time da Pain chegada do River já é muito forte deixa muito dano em cima do Ace ele tem que recuar o time da Pain está muito machucado a Netshills Miners quer responder do jeito que dá e começa a se movimentar para a base do time da Pain eles estão indo eles estão indo com tudo os caçadores acabam caindo nessa última team fight só que os dois inibidores da Pain estão expostos a Bain com esse bônus do Barão vem com tudo pra cima já levam o primeiro provavelmente vão voltar aqui pra baixo pra levar esse segundo quem sabe até mesmo finalizar a partida sim eles já estão castigando demais a base da Pain não vão não vão recuar vão recuar dá aquela recuada o próximo dragão está pra nascer daqui 43 segundos pode ser a alma pro time da Netshills Miners então eles começam a se posicionar por ali fazer a limpeza de sentinelas o Skyward tem que tomar cuidado ele pode acabar sendo prego por ali o time da Netshills Miners já começa a se movimentar inclusive a gente vê que eles estão colocando essa pressão nessa rota do meio o Ismael passa pela parede fica somente o PBO por ali e possivelmente eles vão realmente real real se posicionar pra fazer esse dragão Tonelo precisa né aquela coisa uma vez o Skit falou se você tá querendo jogar pro terceiro dragão em diante o dragão é infernal e você ficou forte é até melhor você vai pegar 4 bônus antes da alma e agora é o 5v5 coisa que não aconteceu nas últimas duas tentativas de luta e por isso a Pain conseguiu garantir eliminações e forçar a Miners pra longe mas nesse 5v5 com a Miners dominando o Covil é difícil o Skybird já tá machucado o Reverse já vai pelo Flan ele parte pra cima do time da Pain passa a cerca da disciplina mas o Reverse já que saca o primeiro abate o time da Miners fazendo uma cobrança insana pra cima da Pain Garantem esse abate em cima do Prodelta e possivelmente esse dragão também vai ser deles não apenas o dragão porque o Reverse tá aqui na rota inferior tá levando esses super minhos eles vão ficar com essa alma e que jogada do Nosferos conseguiu encontrar o Juliera numa bolha do Soninho maravilhosa causou muito dano praticamente tira o atirador da Pain da luta então ele não consegue jogar justamente por se encontrar incapacitado e a Miners agora sim garante a sua alma infernal e eles vêm com tudo agora quem sabe agora sim pra finalizar o jogo tem maioria vantagem numérica porque são 5 jogadores vivos o time da Pain tá por aqui o Ace também já voltou perdão passei informação errada Sonaleta o bolha do Soninho encaixa pro time da Pain fica muito muito machucado o Ace ele tem que recuar encaixa uma belíssima sentença agora o Prodelta mas não é suficiente o Small sai vivo Super Minions dentro da base o time da Miners leva mais um inibidor e continua pressionando o time da Pain mas eles estão cautelosos meus amigos eles estão cautelosos demais fazem o recuo se mantém tranquilo a gente viu que até com os últimos neutralizados a diferença de ouro parece que deu uma estabilizada só que a Miners tá muito à frente a gente tá vendo que o Reverse tá quase com sua build completa o Cephes também já tá indo pra Semblante agora tá indo pro seu terceiro item o Nosferos tá muito mas muito forte tá 5 barra 2 mas já tem 4 itens inclusive tem tem o Polheta de Zonias então a gente tá vendo muitos cronômetros de Zonias nas mãos da Miners eles estão preparados pra essa última luta porque assim que tiver o 5x5 a Miners vai ter mais recursos justamente pra fazer o reset dessa luta e aí quem sabe conseguir vencer a Pain conseguindo ainda esse trabalho que eles estão fazendo de impedir o Juliera de se aproximar dele conseguir virar o tipo de dona já que ele é quem tá sendo o grande responsável por esses últimos abates que a Pain conseguiu é importantíssimo pro time da Miners então fazendo uma boa resposta eles começam a se movimentar pra esse top é o único lugar onde tem torres ainda onde tem torre ainda de pé por parte da Pain todo mundo por aqui o Nosferos foi atordoado toma bastante dano mesmo assim ainda é pouco comparado ao que ele consegue virar olha só a sentença do Prodata encaixa por ali vira dano pra cima do Ismael mas é um tanquente ele sobrevive muito tempo difícil de colocar a pressão pra cima dele e novamente Tonelo o Reversed por aqui dentro da base do time da Pain Game tá sendo a engrenagem né dos Miners realmente a engrenagem tem engrenagem no trem não sei Colossus me ajuda mas tá sendo a engrenagem principal porque todo momento chamando a atenção de dois, três, quatro jogadores mantendo a pressão nas rotas laterais que foram destruídas bem já esses super minions e com isso você vê a Pain chegou numa situação de 4v1 conseguiu levar a torre lá para dois da rota superior já tem um cara com metade da vida e agora os Miners permanecem mandando no mapa já estão na base pode ser a última luta daqui a pouco esses Sky Bart ali com os tuco que eles tomaram não dava um não era a vida de um ali situação complicou demais o time da Miners começa a fazer esse seco e eles querem se preparar para tentar levar essa vitória o Sef já vem por ali Sky Bart toma muito dano mas o time da Pain responde o Black de longe consegue castigar demais o Sef cercadinho da disciplina passa quem consegue a primeira cobrança é o Sky Bart para cima do Small que você se mantém por ali o time da Pain tentando responder do jeito que pode conseguindo e olha a equipe da Pain conseguiu esse abate que foi bem importante porque a Miners estava vindo com tudo e a Miners não teve tanta paciência assim porque eles tem dois inibidores é... conseguiram levar dois inibidores da Pain então eles tem duas rotas com os Super Miners que pressionam bastante o Reverse estava no mid eles só precisavam comprar tempo ali justamente para que a Wave da rota de baixo pudesse chegar na base da Pain e pressionasse ainda mais os tradicionais contra a sua própria base agora se os inibidores voltaram mais o Reverse vai levar Sky Bart não tem como fazer essa defesa a Pain vem para o Barão do Desespero é o Barão realmente é o Barão do Desespero a Pain começa a tentar finalizar esse objetivo o Sef no meio de todo mundo mesmo assim o Barão fica na mão da Pain o Sef de Abril Dourado está saindo dessa situação que estava muito dano por ali é o time da Pain que foi super cobrada Reverse continua na base muito dano para cima do Sky Bart ele já está sem de Articando neutralizado o time da Miner só tem que segurar a Pain por aqui mas como seguem a Bats Juliera numa belíssima resposta leva quem pode para dar até o único vivo assim como o Juliera que está sendo focado meu amigo é Double Kill na mão dele numa belíssima jogada Triple Kill porque ele conseguiu o primeiro Reverse de ficar por ali destrói a base da Pain mas começa a recuar porque sabe da chegada desse Aphelios meus amigos o barulho está ficando doido aqui temos um jogo Fogueta essa última chamada da Pain acabou dando tudo certo para eles eles conseguiram vários abates quatro abates defenderam também a sua própria base claro acabaram perdendo mais o Inibidor nesse processo mas dos mares o menor o jogo não acabou daqui a pouquinho menos de um minuto a gente vai ter o Barão Ancião em jogo essa sim pode ser a última luta e a Miners mesmo com essa alma infernal não está conseguindo finalizar o jogo Tonelo está tendo dificuldades está faltando um pouco de paciência para a equipe mineira e é impressionante como o time da Pain está sendo muito competente em não jogar os 5v5 a gente havia comentado o 5v5 não é da Pain por mais que eles queiram se proteger por mais que não é da Pain tem muito cronômetro zona tudo para se proteger do outro lado o pouco o tempo a mais o tempo é dos Miners então se você junta um 5v5 e não explode ninguém e a itemização que os Miners estão fazendo justamente para isso o 5v5 é dos Miners mas ainda assim a Pain está conseguindo sempre colocar a Sentinela na sua selva o mínimo que seja pega uma eliminação vai para um barão chama atenção força força talvez seja o momento até do Reverse de se juntar ao seu time enfim o jogo está completamente em aberto lembrando que se a Pain Gaming vence aqui matematicamente já dá classificada ou pelo menos não matematicamente mas a chance da Kaboom classificar é tão pequena que já dá para dizer que é matemático a gente explica na sequência caso seja o caso exatamente o Reverse já é desendourado por aqui porque ele foi enviado pelo Black está dando muito dano assim como SkyBat eles vão conseguir fazer essa cobrança meu Deus do céu é fogos para todos os lados por aí na mão do SkyBat lá embaixo do Dragão o Juliena vida pro milagre garante seu primeiro abate sempre com pouquíssima vida ele leva mais um é Double Kill na mão do Juliena e Dragão Ancião para a Pain a Pain Gaming consegue 3 abates além disso consegue também o bônus do Ancião o Guetta o jogo que estava bem encaminhado para a Mind eles estão com cara de virada a Pain está vindo por essa rota do meio eles têm essa vantagem do Ancião quem sabe agora eles podem finalizar o jogo porque são quase 30 segundos para Reverse de Service voltarem são 3 jogadores da Miners caídos meus amigos a Pain começa a pressionar já leva esse inibidor fica somente o Small e as caras para ele tentar fazer o milagre cai mais uma torre o time da Pain já se posiciona para a segunda o Small tentando fazer o milagre no meio de todo mundo mas a situação é difícil os Nexus no chão e é GG vitória da Pain Gaming que se classifica basicamente para as playoffs que vitória importante da equipe da Pain que de virada teve paciência soube jogar nos melhores momentos e se segurou muito Tonelo mas se segurou bastante nessa partida que demorou mais de 40 minutos ainda assim faltou um pouco de paciência para a Miners e essa paciência a Pain teve e aí eles conseguiram virar esse jogo e garantir a sua classificação como diria o Wade Petrópolis eu estou como é que ele falava mesmo? esqueci agora eu até nem sei mais do que eu vou falar sério o que aconteceu perplexo até a produção deu um salve o que está acontecendo e aí para falar para explicar porque que a gente comentou está classificado mas não está é matemático mas não está vamos lá como a Pain venceu dos Miners que já estão fora já não tem mais chance de pegar playoffs com 41 minutos praticamente 42 minutos de jogo amanhã a Kabum se quiser se classificar precisa vencer da Pain em 12 minutos são 12 minutos que eles têm se eles não venceram ainda a Pain o jogo tiver 12 minutos e um segundo a Pain Game já está classificada então para os níveis para a situação do League of Legends atual isso é praticamente impossível por isso dissemos que a Pain Game já está classificada embora não seja matemático a situação matemática é praticamente impossível então pode comemorar sim o torcedor da Pain 12 minutos e 30 é o tempo exato em que a Kabum precisa vencer amanhã contra a Pain para conseguir tirar essa vaga essa sexta vaga da Pain então realmente é uma situação muito complicada a gente ficaria perplexo se isso acontecesse mas agora está na hora da gente dar uma olhadinha nos melhores momentos para a gente ver o que foi esse nosso último jogo da noite eita vamos lá eita melhores momentos de um jogo bem demorado em que a Miners começou muito bem estavam bem sincronizados começou com esse dive belíssimo aí com menos de 4 minutos a gente estava vendo eles bem proativos deixaram a Pain deixaram entre aspas a Pain conseguir fazer esses primeiros dois dragões só que eles estavam sempre respondendo muito bem criando jogadas o Nosfero se movimentando bem pelo mapa os Cephas também conseguindo bons ganks distribuindo ainda mais essa vantagem lá em cima o Reversed conseguindo uma larga vantagem só que chegou em um momento que o Nelen parece que eles não souberam como terminar essa partida e estava dando tudo certo como você disse a vantagem estava em todos os lugares se eles fossem para um objetivo e sentassem ali o 5 a Pain Game comprasse a briga era muito difícil vencer pelo menos a chance era mínima se eles fossem para um Split Push estavam mais fortes tinham campeões que splitavam melhor e com certeza conseguiriam vencer também entraram na selva inclusive da Pain várias vezes mas por exemplo esse momento foi o primeiro grande momento de respiro da Pain veja que é um 3v5 por muito tempo um 3v4 por muito tempo e aí depois vai chegar o PBO mas já está atrasado então assim sempre essa falta de sincronia essa falta de sinergia da Myra perceba mais uma vez são 4v3 aí vai chegar o Reverse aí você tem uma resposta mas a Pain assim é minando a situação do jogo e é minando o poder dos Miners até que conseguiram ter essa chamada foram lá para o Barão conseguiram finalizá-lo também e aí o controle de rotas passa a ser um pouquinho mais interessante ainda assim mesmo depois do Barão lá dava para os Miners vencerem esse jogo sendo muito sincero eles perderam para eles mesmos não é como se não tivesse mérito da Pain mas a vantagem era tão grande havia tantas maneiras de finalizar e dá para se dizer isso com certeza como a gente como a gente como a gente falou teve momentos ali 20 minutos de jogo que tinha mais de 7 mil de vantagem a itemização estava muito à frente da Miners só que a Pain foi conseguindo os pick-offs e foram neutralizações que acabaram dando a Pain essa vantagem para que eles voltassem cada vez mais para a partida chegou um momento em que a Miners não podia errar e foi justamente aí que a Pain aproveitou e conseguiu vencer a partida sim são pequenos detalhes que a gente foi vendo evoluir a Pain conseguindo o Juliara conseguindo um abate aqui um abate ali o Afelius era a chave para essa composição a gente sabe disso também então são pequenos detalhes ali que trouxeram a vitória para a Pain e agora lá a Gulaça na Hora dos Números sei que você gosta a gente já fez muita matemática por aqui mas vamos para os nossos números na nossa análise da partida vamos lá a gente vai ver como essa história se desenrolou em números e o gráfico de ouro está lá aquele vai e vem a Miners que liderou ali o placar de ouro por muito tempo na verdade só aquele último se eu não me engano o último push realmente da equipe da Pain que deixou com que eles acabassem passando aí nessa vantagem a gente está vendo que entre os 20 e 30 minutos ali bem pertinho dos 30 minutos a vantagem estava muito mas muito grande para a equipe da Miners e ainda assim apesar desse snowball eles não conseguiram finalizar tinham também alma do dragão infernal da dano extra eles tinham uma composição que conseguia explodir a composição da Pain com certa facilidade foram 9 torres a 7 ainda para a Miners 2 barões para a equipe mineira a gente está vendo o dano aí também principalmente dos mid laters e dos AD carries muito alto lá em cima também os top laters conseguiram causar bastante dano a gente está vendo o reverse de aí top dano dessa partida com quase 29 mil de ouro mas ainda assim foram como você muito bem falou Fogueta foram detalhes que acabaram que acabaram decidindo essa partida chegou o momento em que a Miners não poderia errar foi naquele momento em que acabou sofrendo os pick-offs a Pain na verdade com seus carries ficou muito forte causou muito dano conseguiu esses abates e aí foi uma vitória Bom Tonelo eu imagino que tenha sido difícil e não só por ter que escolher um mas também porque você não sabia quem para onde que ia esse MVP mas está na hora de você coroar o destaque da nossa partida e está na sua mão meu amigo sabe Fogueta que eu sabia sim o MVP dessa partida seria o reversed eu já tinha falado já na minha cabeça era aí a Pain virou aí eu falei o que aconteceu e se existe uma maneira da Pain virar era com o Juliera jogando bem então estava nos momentos corretos para fazer os pick-offs para dar o dano necessário para as eliminações teve uma ult maravilhosa lá no Dragão Ancião para realmente conseguir as eliminações a eliminação do PBO de Ezio já explodiu o PBO e na sequência fez a boa junto do seu time se posicionou bem não foi todos os momentos que ele foi pego fora de posição por exemplo pelo Nosferos que era uma condição de vitória também da equipe dos Mayers então realmente fez um jogo muito importante no finalzinho em especial no começo também deu pressão fez seu trabalho mas no finalzinho em especial foi essencial para essa vitória da Pain inclusive Fogueta antes da gente continuar o show a gente vai cavocando aqui nas matemáticas e vale a pena dizer com exatidão são 12 minutos e 33 segundos que a Kabum tem para vencer da Pain amanhã se a Kabum vencer em 12 minutos e 34 exatamente 34 a gente tem um novo jogo 12 minutos e 35 de jogo a Pain já está classificada bom você já falou então vamos chamar o que? classificação agora porque a gente já tem algumas coisas definidas depois dessa nossa terça-feira a gente começa com o Flamengo que vai já estar garantidíssimo para as semifinais mas amanhã a gente vai descobrir em qual posição se eles vão para as semifinais em primeiro ou em segundo lugar depois a gente tem a Volex Liberty Loud e Fúria que são aí os nossos próximos protagonistas dessa história porque eles têm que desempatar toda essa bagunça para a gente saber quem realmente pega a segunda vaga nas semifinais a Hédia Calunga está também lacrada como quinta posição Tonelo e aí entra essa situação toda aí que você já falou um pouquinho exatamente por enquanto até o momento a PEN tende a ter 99,9% de chance de sair com essa última vaga a gente só não crava realmente porque a matemática ainda existe enquanto houver 0,0001% de chance a gente não pode cravar matematicamente mas o PENZ pode ficar tranquilo porque está praticamente já nas mãos dos tradicionais e o restante aí a Netools Miners já fica de fora a MTZ e Rensga também é a última sobrevivente mais ou menos ainda pela briga da última vaga que doideira fogueira eu acho que eu nunca estive num campeonato que foi decidido no último jogo no último dia bom então realmente as coisas vão ser decididas apenas amanhã meus queridos telespectadores vocês vão ter que tomar aquele chazinho de camomila para dormir essa noite porque ó amanhã a gente já começa com o jogo é o tal do jogo Gabum vs. PENGAMING abrem aí a nossa quarta-feira esse confronto que o Tonelo já falou muito sobre ele acabam precisando ganhar em 12 minutos e 33 segundos para tirar essas playoffs da mão da PENGAMING na sequência vem Hed Kalunga vs. Rensga depois Natchus Miners contra a Vórax Liberty se vocês acham que a Miners não pode fazer nada depois dessa derrota ela pode prejudicar a vida da Vórax Liberty que ainda vai ter que assistir INTZ contra a Fúria torcendo muito para a INTZ e Laude vs. Flamengo são esses nossos três jogos que vão definir como ficam as posições e as situações nas nossas playoffs quem vai jogar contra quem a gente só vai descobrir amanhã meus amigos então o CBLO Academy fica por aqui muito obrigado pela companhia Laglas e Tonelo também dos nossos outros casters lindos, maravilhosos e cheirosos e agora é só esperar e eu sei que se esperar vai ser muito difícil mas amanhã a partir das 17 horas a gente está aqui de volta um beijo tchau, tchau